Olá reis e rainhas do Forge of Impairs, trazendo para você hoje mais uma linha de missões históricas que traz essa personagem aqui, como você pode ler o nome dela aqui, eu vou chamar ela de Saka para não falarem que eu estou pronunciando errado, então vou errar de vez é a Saka. A linha de missões históricas da Saka, que eu não conhecia até hoje, não tive como fazer no servidor beta, então não tenho grande edifício no servidor beta para te mostrar, mas completando as missões você vai conhecer a história dela e você vai receber um retrato e este edifício, que é mais um edifício no estilo do Jardim Barroco, que irá lhe fornecer mercadorias quando for motivado. E o efeito dele, que virou agora normal, virou febre, já temos a Cleópatra andando por aí, já temos o Napoleão andando por aí e agora a gente vai ver a Saka andando por aí também. Então um dos efeitos que o edifício traz é você ver ela andando pelas ruas da sua cidade. Ok? Então, videozinho rápido, como eu disse, eu não pude fazer as missões, já acabou no servidor beta, eu não pude fazer, mas eu vou colocar as missões aqui na descrição e todos os créditos das missões ao site wikia.forgeofimpares.com. Ok? Um forte abraço, valeu, fui!